Amor, como é que foi lá hoje de manhã? Filho, você tá aí. Tô desenhando. Pois é. Bom, amor, eu vim mais cedo porque eu preciso dar uma averiguada no nosso cofre. Sobe comigo. Dá uma olhada lá. Você lembra da senha? Porque eu acabei me esquecendo. Claro, mas vamos comer primeiro. O que você acha? Depois a gente sobe e vê isso. Claro. Até bom, né? Porque a gente não tem muito tempo de comer todo mundo juntos. Beleza? Então vamos comer. Vamos. Vai indo lá. Tá. Mãe, ele não é meu pai. Como assim que ele não é seu pai? Mãe, eu não tenho tempo para explicação. Só repara no jeito dele. Ele não é meu pai. Então, vocês não vão? Vamos? Vamos. 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 E aí? Tava ótimo, né? O suco também está muito gostoso. É? Vocês não vão beber o de vocês? Ah, eu acho que tá um pouco gelado para o Miguel. Eu vou estar um cheio e tá gelado demais. Não, 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 não. Vamos beber. Vamos. Vamos. Vamos brindar. Como eu disse, a gente quase não come todo mundo à mesa juntos. Eu preciso que você me ajude com o negócio do cofre que eu te falei, lembra? Vamos. 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 Eu... Eu não tô... Tá me recabeçando Vai chamar alguém Eu não tô vendo... Amor É... Olha Eu não... Eu... Miguel, cadê seu pai? Tinha que falar no meu quarto Vamos, vamos Cadê Miguel? Tá ali Tá ali João, João João João, acorda Amor, João Olha pra mim Amor... Tá tudo bem? Vem Senta aqui Tá tudo bem? Um pouco tonto só, mas o que aconteceu? É que um moço igual a você Porque... Deu um burro na sua cabeça Peraí, filho Você tá dizendo que um Rapaz igual a mim Esteve aqui É E me bateu É Por quê? Meu Deus O José Pai, enquanto você terminar de instalar aqui Eu vou dar mesmo uma água, tá? Claro, filho, vai lá Quem é José? Amor... José é o meu irmão gêmeo Como é ser irmão gêmeo, João? Você nunca falou que tinha um irmão gêmeo Eu não falei porque... José... Porque a minha mãe decidiu me deixar e ficar com ele Só com ele Não, meu irmão Não foi bem assim Eu... Me levando essa porcaria de vida Eu... Mas eu tentei te procurar depois Eu até te encontrei Mas tudo que eu vi, lembra? Foi um cara que só pensava em dinheiro Só pensava em dinheiro Não pensava em nada E fiquei abandonado Ninguém quis saber de mim Não, meu irmão Eu não tenho culpa Mas nós seguimos caminhos diferentes Eu... Eu fui estudar Eu... Eu pensei em construir uma família E construir Fui trabalhar Você vai me dizer que você é melhor do que eu? É isso? Eu não tô dizendo isso Eu não tô dizendo que eu sou melhor que você Não é isso, meu irmão Vamos lá que você vai abrir esse cofre agora pra mim Eu vou pegar de volta a vida que você me roubou Eu não roubei nada do que é teu Eu não roubei nada Vamos! Tá bom Fica calmo Amor Vamos... Eu vou lá Vai ficar tudo bem, tá? Calma, José Eu tô indo Espero que nada de ruim aconteça com meu pai Vai ficar tudo bem Não vai acontecer nada com ele Vai, João Vai, irmão Abre o óbvio isso aí Tá nervoso? Você vai ficar nervoso quando ver o que eu vou fazer com a tua família Tua mulherzinha Tua filhinha Abre! Abre! Sai! Isso! Sabe? Eu sempre mereço isso aqui Igual você Você vai se arrepender E eu nunca tive Não faz isso, meu irmão Chega uma hora, meu irmão Não faz isso Não faz isso, eu posso te ajudar Eu mereço também Eu mereço, tá? Eu vou de tudo que eu passei E você não Sempre teve a vida boa Acorda isso aqui É meu Deus do meu Seu policial Por favor Me ajuda Eu tô com um problema lá em casa Eu preciso muito dessa ajuda Como você vai fazer? O que que tá acontecendo? O senhor me ajuda Por favor, vem comigo, tá? Eu sempre tive uma vida de droga Uma droga de uma vida Eu cansei Agora Você desculpa, meu irmão Mas eu vou ter a sua vida Marado, marado Mão da cabeça Mão da cabeça Tá preso Tá preso Você vai vir pra delegacia Você vai explicar tudo Entendeu? Eu tô conversando com meu irmão Né, meu irmão? Eu tô vendo o tipo de conversinha Que você tá tendo Meu irmão Fala pra ele Fala que a gente só tá conversando Fala Bora, bora, bora Você vai embora daqui Você vai explicar lá na delegacia Fala pra ele A gente só tá conversando, né? Ele é meu irmão Ele é meu irmão Veja, a gente é igualzinho Vai João Vai Meu amor Acabou tudo bem Vocês estão bem, né? Sim Graças ao Miguel Ah Obrigada, filho Você, né? Sim Você é herói Obrigada Obrigada Amor